Voltamos nessa terça-feira leve, gostosinha e com muita arte também, viu? Porque tá chegando Seven Cultural 3. E é com o apoio do governo do estado de São Paulo, Seven Cultural 3. E olha, pode chamar todas as crianças porque hoje vou conversar com a Danila Bassi, psicopedagoga, também já veio aqui no SBT outras vezes. Tudo bem com você, Danila? Bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Há mais de 20 anos contando histórias, eu achei isso fantástico. Como é que começou, Danila? Como foi a primeira história? Como que você viu que tinha talento pra isso? É, começou na verdade na sala de aula, né? Há 25 anos eu também sou professora e comecei a contar histórias pras minhas crianças mesmo. E aí eu comecei a usar alguns acessórios diferentes, mais pro lado engraçado. E eu vi que despertava muito, assim, interesse neles, os olhinhos brilhavam, porque eu fazia uma voz diferente. Ali não é pra Danila? Não, é sempre um bom personagem. Eu tinha três personagens. Tá. Então, por exemplo, eu ia no banheiro e voltava de bruxa. Que legal, né? Ou voltava de vovozinha. Então, eu sempre fui trabalhando assim. E aí foi crescendo, né? Isso foi aumentando, porque as outras pessoas começaram a ver e começaram a se interessar, né? É lógico. Nas apresentações. É, tudo que é feito com amor, com dedicação, que fica lindo assim, né? Tem que ir pra frente, vai pra frente naturalmente. Sim. Essa é a verdade, né? E na tua trajetória, você já se apresentou em diferentes públicos, diferentes lugares. Algum episódio te marcou? Algum lugar foi muito especial que você possa contar pra gente? Eu já fui em várias escolas e instituições, né? Que o projeto é voltado mais pra incentivar a leitura das crianças. E o hospital, o hospital da criança foi o que mais me chamou atenção. Então, as crianças estão lá num momento muito frágil, né? As famílias também. Então, eu percebo que naquele momento eles esquecem completamente da doença. porque eles dão muita risada, até os pais que estão lá, né? Então, assim, é tudo muito divertido. Então, a gente transforma, né? Porque eu falo que a contação de história, ela cura também. Mas é lógico. Então, às vezes, eu conto de um jeito que a criança, ela se encanta totalmente. E aí, eu tava lá na UTI, né? Nas crianças pediátricas. E teve uma criancinha que pediu pra pegar meu fantoche. E eu não podia dar. Tá. Porque a gente não pode dar nada externo por causa de infecção. Ah, entendi. Tá. É. E aí, o fantoche começou a conversar com ela. Então, eu ajoelhei e deixei só o fantoche. Entendi. E aí, nos outros dias, ele ficava chamando, cadê o sapo, cadê o sapo? E aí, eu tinha que ir lá toda vez, porque era uma criança que tava praticamente morando lá. Tá. E você tem essa noção, Danila? Porque você tá falando, o teu olho tá brilhando, né? Ai, nossa, eu fico emocionada. Quando a gente fala de coisa que bate o coração, a gente realmente... Você tem essa noção de tamanha importância que é isso pra uma família, pra uma criança que tá nessa situação? Quando a gente tá no hospital, é isso que você falou. A gente já tá tão fragilizada, a gente já tá tão... Quietinha. E aí, de repente, é surpreendido por uma alegria dessa. É. Eu comecei a ter por isso mesmo, porque eu saía muito melhor do que eles recebendo. Então, muita gente falava assim, mas você vai na oncologia pediátrica, mas você não sai muito mal de lá? Eu falo, não, pelo contrário. Eu fiz um momento, né, que eles esqueceram onde estavam. Lógico, lógico. Então, acho que a gente sai cheia de amor. E, além disso, eu sei que você também trabalha e trabalhou com várias crianças carentes. Sim. Que não tem tanto acesso, né? A cultura, você foi voluntária, levou esse mundo lúdico até eles. E como é que foi esse processo também? Também. É um mundo, assim, que eles não conhecem muito. Eles não têm muito contato. Então, quando eu levo os livros, eles, mesmo a criança que nunca se interessou ou tem muita dificuldade, quando eles têm oportunidade de ler ou de ver, só de ver as figuras ou de uma boa contação de história, né, eu acho que isso fortalece muito e mostra muito interesse em buscar cada vez mais. Então, eu já fui na favela, a Marte, né, contar a história várias vezes pras crianças e eles ficam encantados, porque é uma coisa muito diferente. Muito diferente do dia a dia deles, né? Sim. Não tem jeito. E olha, olha que legal, gente. Em 2016, ela criou o canal no YouTube Contos de Lá e de Cá. É isso mesmo, Danila? Me conta pro pessoal que tá nos assistindo, que tem criança em casa, que tá afim de entrar lá, o que vai encontrar, como é que é? Então, lá são todas as histórias que eu conto, que eu gosto, né, que eu admiro e que eu conto em vários lugares. E tudo começou, assim, começou porque, começou com dois ou três vídeos só, nada muito, né, assim, muito, era muito caseiro, nada muito profissional. E aí, na pandemia, eu tava dando aula online pra crianças de seis anos. Então, eu tinha que alfabetizar 20 crianças pelo computador, né? E aí, eu comecei a fazer, falar, não, então agora eu vou gravar um vídeo, eu vou lançar, né? Publicar um vídeo por semana pra ajudar na alfabetização, porque aí a gente conversa sobre a história, a gente faz uma lista de personagens, a gente trabalha. E aí, bombou! Olha aí que beleza! Na pandemia! Então, você aí de casa, entra lá, contos de lá e de cá. E aproveita e vai conhecer também o site do Seven Cultural. Digita aí, sevencultural.com.br, você vai encontrar todas as entrevistas, você vai encontrar um conteúdo exclusivo, feitinho com todo carinho pelo Fernando, pra todos vocês aí, vale muito a pena, tá bom? Amor, eu quero te agradecer por hoje. Eu que agradeço. Parabéns, parabéns, parabéns por tanto carinho, por tanta dedicação, viu? Obrigada, eu agradeço também o Fernando Furlan, que me deu essa oportunidade e sempre tá, de sempre tá mostrando o trabalho. Isso aí, obrigada. Obrigada. Obrigada.